Esse sabão aqui Pedro, Pedro, sai calma como ela lhe mordeu, calma, calma Sai calma, que tá bom Não é mais brincadeira Bora, Pedro, trabalhar Oi? Bota 5 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 Quem é que eles disse que não veio? Que se não for vovô, ficar com um peixado ou ta aberto Ai, eu vou Quem não viu? Eu ouvi o vídeo da caixão, pedra Ói Tá mais gelado, lá no chijudo Vai Imagin, pelada Tchau, tchau.